Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus gente. Eu já estou aqui com o cabelo solto, mas já vou prender o cabelo porque tem um calor danado, não tem cristão que aguente. Botei meu cafezinho, estou tomando para me arrumar daqui a pouco, dar um jeito na minha cara. Apesar que nem precisa de dar jeito na cara, né gente? Porque, peraí, vou estar de máscara, então é só dar um jeito nas sobrancelhas. Hoje eu estou muito feliz, eu ia acordar cedo para fazer minhas compras, mas acordei quase uma hora da tarde, vocês acreditam? Não sei como eu voltei a minha rotina de acordar tarde. Foi assim, primeiro começou acordando 10 horas, 11 horas e agora já está em uma hora da tarde. Pois é, dormi tanto, tanto, tanto que minha cabeça está doendo, por isso que eu estou com essa cara de sono. Botei ovos ali para cozinhar, porque a gente está indo lá no açaí fazer as compras do mês, né? Aí gente, ai calor, eu não aguento não. E olha o meu cabelo também que está. E aí gente, eu estou indo lá no açaí fazer minhas compras e vou gravar lá para vocês. Eu prefiro gravar lá para vocês, mostrar tudo, preço, assim, mostrar o mercado nesse vlog. Já as compras, tudo que eu comprei com valores, eu vou mostrar no vídeo separado. Eu não gosto de confundir não, gente. Eu gosto de fazer tudo certinho, sabe? Tem gente que às vezes grava lá no mercado e depois junta com o vlog mostrando as compras. Eu já não gosto de fazer assim, porque eu acho que confunde muito. Também tem gente que não gosta de ver lá no mercado, gosta de ver só as coisas. Então eu vou fazer desse jeito, que eu acredito que fica melhor. E aí eu vou já me arrumar. Vou já me arrumar, que eu estou toda suada, cheia de espinha. Enfim, né gente? Essas espinhas estão acabando com o meu gosto. Vou tomar meu café, daqui a pouco comer meus ovos para nós ir no mercado. Já botei minha roupa, ó. Botei um short e essa blusa aqui, ó. Tá bom, né gente? Estou feia não. Pronto, gente. Já me arrumei, né? Prendi meu cabelo. Agora estou bem melhor, né? Passei um protetorzinho solar com cor. Falei que não ia passar maquiagem nem nada, mas é só um protetor solar. Porém, ele tem uma cor tipo de base, ó. Ajuda a encobrir um pouco as espinhas. Porque eu estava precisando gravar o vídeo de introdução das compras do mês do outro vídeo, né? Do outro vídeo que eu vou mostrar as compras. Aí eu vou levar essa máscarazinha aqui comigo, olha. Gente, eu amo essa máscara de ursinho. Ela é tão fofa. E vou levar essa bolsinha aqui também, que eu vou usar pra pagar a minha compra. O celular, né? Que eu tenho... Vou usar essa bolsinha aqui. Ela tá meio manchadinha, não sei porquê. Vou levar ela. E agora eu vou comer meus ovos aqui também, ó. Pra mim logo, gente. Ela tá ficando tarde. Eu demoro pra me arrumar dessa. Então eu vou comer meus ovos feios. A gente tá comendo esses ovos aqui. Meu esposo também tá comendo ali porque... Pra gente não ir com barriga vazia, sabe? Eu também não fiz almoço, não deu tempo eu fazer. Então é bom a gente comer alguma coisinha. Aí na volta, talvez a gente lancha em algum lugar, né? Gente, esse ovo aqui tá com gosto de borracha. Gosto estranho. Muito estranho o gosto desse ovo. Não sei se é que eu deixei tempo de mais cozinhando. Não sei se é que eu deixei tempo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto